Olá a todos, tutorial WinDev Mobile, número 1, vídeo 3169. Descobrindo o WinDev, introdução. Introdução. Pontos preliminares. Cuidado, esse é um tutorial. Aconselhamos a verificar a ajuda online quando estiver a utilizar o WinDev Mobile. O objetivo desse tutorial é ajudar a descobrir o WinDev Mobile, familiarizar-se com os editores e aprender os conceitos do WinDev Mobile. Esse tutorial não cobre todos os recursos do WinDev Mobile. Esse tutorial é destinado a desenvolvedores que já estão familiarizados com o WinDev. Apresenta os principais conceitos necessários para desenvolver uma aplicação para dispositivos móveis. Se não estiver familiarizado com o WinDev, recomendamos que leia o tutorial WinDev com antecedência. Gaste pelo menos algumas horas para seguir esse tutorial e aprender o WinDev Mobile e é um bom investimento. Como o WinDev Mobile está em constante evolução, as capturas de telas no tutorial podem ser diferentes das janelas e vidas no seu produto. Visão geral do tutorial. O tutorial foi projetado para ajudar a desenvolver nas principais plataformas móveis. Android, iOS, Windows Mobile e CE. Esse tutorial está dividido nas seguintes seções. Parte 1. Visão geral do WinDev Mobile. Parte 2. Criando e implantando o primeiro aplicativo Android. Parte 3. Criando e implantando o primeiro aplicativo iOS. No meu caso, não tenho, mas eu vou colocar a teoria. Parte 4. Lembrei-te rápido dos principais conceitos do WinDev Mobile e da Abelange. Parte 5. Criando um aplicativo para gerenciamento de dados para Android e iOS. No caso, o iOS eu não tenho como testar. Essa parte é comum para Android e iOS e permite que você crie janelas de gerenciamento para essas duas plataformas. Parte 6. Criando aplicativo para o Windows Mobile. Esse tutorial foi elaborado para ensiná-lo progressivamente como usar o WinDev Mobile. Seguindo esse tutorial, você descobrirá os principais conceitos explicados informalmente e esses são os conceitos que você deve aprender e compreender. Também será solicitado que você execute operações que ilustrem os conceitos que acabam de explicar. Conforme você avança no tutorial, se quiser dar uma olhada em um conceito ou se quiser ter mais detalhes sobre uma função de programação, consulte a ajuda online, acessível a partir dos editores. O comando de uma aula não é necessariamente proporcional à sua relevância. E não se esqueça de consultar os exemplos fornecidos com o WinDev Mobile. São muito instrutivos. Legenda dos símbolos nesse tutorial. Esse símbolo aqui indica a duração da aula. Observe que o tempo real pode variar de acordo com seu nível de experiência. Esse outro símbolo é um exemplo que está disponível para complementar a lição. Os exemplos estão disponíveis na página inicial do WinDev Mobile. Esse símbolo aqui introduz uma dica. A leitura de texto do seu sede é altamente recomendada. Esse símbolo aqui apresenta um aviso. A leitura de texto do seu sede é essencial. Esse símbolo aqui introduz uma nota. A leitura do texto associada é recomendada. Como acessar a ajuda online? A ajuda online do WinDev Mobile permite obter informações de tarefas sobre as funções do 3700 da avalanche. A ajuda online também contém ajuda sobre os editores ou os contornos de dicas. A ajuda online está disponível a qualquer momento no WinDev Mobile. No editor de código, uma ajuda específica está disponível para cada função através da tecla F1. Cada caixa de diálogo exibida pelo WinDev Mobile propõe um interrogação, botão que permite acessar a página de ajuda correspondente. O menu de ajuda dos editores, opção ajuda no painel Home, no grupo ajuda online, do menu WinDev Mobile. Permite iniciar a ajuda online. A ajuda pode ser exibida em um navegador da internet, se você tiver acesso à internet. Então, eu vou abrir aqui um navegador e vamos simplesmente escrever aqui help.indev.com. Já estamos aqui. Então, aqui nós podemos ter inglês, francês e espanhol. Ok? Podemos clicar aqui o nome da pesquisa do comando que a gente deseja. Aconselhamos você a verificar a ajuda online na internet em vez da ajuda local. Na verdade, a ajuda online na internet é atualizada regularmente. A ajuda online do WinDev Mobile na internet está disponível a partir de qualquer computador equipado com acesso à internet, sem que o produto esteja necessariamente instalado. Cada usuário da web pode adicionar comentários sobre a página de documentação, notas pessoais, exemplos e links. Observação. Para abrir a ajuda local do produto, no panel Home, no grupo ambiente, expanda opções e selecione opções gerais do WinDev. Na guia Ajuda, selecione o modo de acesso do banco. Então, a gente vai clicar aqui em Home, aqui em Ambiente e Óptico. E vamos entrar aqui em Help e aqui podemos escolher. Então, vou clicar aqui em Home, vamos clicar aqui em Ambiente, Options, já estamos aqui, Help. E aqui está, ajuda online ou ajuda local, se eu quisesse. Ok? E aqui eu posso escolher qual tipo que eu quero. Vamos dar ok. Se você estiver familiarizado com o InDev Mobile, seguir este tutorial não fará mal. É uma boa oportunidade para rever as funcionalidades do InDev Mobile. Para que é utilizado o InDev Mobile? Ele é um ambiente de desenvolvimento integrado DevOps. Ele permite que você desenvolva o aplicativo em vários campos. Gestão de estoque, inventário, rastreamento de mercadorias, ajuste e monitoramento de máquinas em uma linha de montagem, recepção de pedidos para processamento rápido, formulários de clientes, ajuda em tomar decisões, verificando a identidade do visitante de um invento, médico ou veterinário de plantão, levando informações em um ponto de vendas, devolução de equipamentos pesados. O InDev Mobile é um ambiente de desenvolvimento que implica todas as ferramentas necessárias para desenvolver uma aplicação. Ao contrário de outras linguagens de programação, não há necessidade de encontrar e adicionar modos para poder projetar, verificar e instalar o aplicativo. O 5GL do InDev Mobile, denominado WLunger, irá surpreender pela sua simplicidade. Algumas horas são tudo o que você precisa para pegar o jeito. Uma semana normalmente é o suficiente para dominar totalmente seu consistencial. Não há mais problemas de programação. WLunger está disponível em inglês e em francês. Próxima lição. Lição 1.1. Descubra o InDev Mobile. Caso você não for inscrito, inscreva-se no canal Marildo Matos. Não esqueça de acionar o sininho para receber todas as notificações. Também seja patrocinador do canal e seja membro. E tenha acesso a benefícios para assinantes. Valores a partir de R$ 6,99 mês. Não esqueça de acionar o sininho para se levantar. É isso aí pessoal, mais uma aula finalizada Valeu, tchau!